E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, be-se que bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje, troco com vocês um vídeo pra gente falar sobre e-futebol, né, rapaziada? Dessa vez é uma das primeiras confirmações para a próxima temporada do game, tá, galera? De mais uma confirmação sobre quem estará à frente da narração brasileira, tá, rapaziada? E vamos, de uma vez por todas, acabar com esse assunto, pelo menos pelo próximo ano, tá, galera? É claro que depois e depois podem acontecer mais coisas, mas por enquanto está sacramentado quem será o narrador brasileiro de e-futebol, tá, rapaziada? E tô lembrando, mano, que puder deixar aquele seu like também e se inscrever aqui no canal vai ajudar pra caramba. Pra não perder também mais nenhuma informação do que sairão futuramente relacionados a jogos de futebol. E, rapaziada, também não pode esquecer daquele aviso que esse vídeo é patrocinado pelo OneFootball. Então, se você não tem esse aplicativo, cara, você está perdendo tempo, mano, porque todos os campeonatos estaduais, campeonatos europeus, campeonatos continentais que seguem a todo vapor. Muitos dão início já no próximo mês, como é o caso também do Campeonato Brasileiro. E, sim, eu tenho certeza que você não quer ficar por fora de nenhum detalhe, né, rapaziada? Teremos jogos da Champions, eletrizante, as quartas de final vão começar a todo vapor. A Europa League também promete, os campeonatos estaduais estão chegando em suas fases finais. Quem será que vai ser o campeão? Quais que elas são que eles escolherão para entrar a campo? Você quer saber de tudo isso, todos os detalhes, na hora exata em que acontece? Então, mano, a dica é simples. Baixe a OneFootball. Você clicando aqui no primeiro link da descrição, você será redirecionado à página de download, onde fará o download gratuitamente. Mano, quer coisa melhor que isso? Você também pode acompanhar jogos ao vivo e de graça, direto do aplicativo. Então, mas, se você não tem OneFootball, baixe que eu tenho certeza que você vai gostar. E vai gostar bastante, tá, rapaziada? Então, vamos lá falar sobre essa primeira informação. O vídeo vai ser curto, tá, rapaziada? Vai ser só para falar sobre essa informação. Eu não tinha tanta necessidade assim para a gente dar ênfase a essa informação, porque creio eu que a maioria das pessoas já imaginava o que iria, o que vai acontecer, inclusive, tá, rapaziada? Mas eu preciso trazer essa informação, porque eu observo muito pelos vídeos e pelas lives. E os comentários, basicamente, são os seguintes. Bom, Manoela, tomare, por favor, que a Guadalupe vai lá e mude esse narrador brasileiro. Já encheu o saco, o Milton Leite e o Mauro Bete. Essa dupla, se não me engano, se não me engano, não, né, cara? Vem desde o PES 2017, quando o Milton Leite apenas substituiu o Silvio Luiz. E o Mauro Bete já vem desde então, né, rapaziada? E, sim, muitas pessoas, acredito eu que a grande maioria, esmagadoramente, do público brasileiro, gostaria de ver o novo narrador à frente da narração BR. Muitas pessoas, é claro, têm muitos palpites, mas acredito eu que, de longe, o mais pedido se trata, sim, do nome André Reining. E será que, desse ano, teremos André Reining à frente da narração brasileira no eFootball? Bom, rapaziada, se quiser, imagina a resposta, né, galera? Todo ano a gente sempre traz um vídeo atualizado, sempre que há a confirmação. E sempre, todo ano, tem aquela esperança, né, rapaziada? Como assim, quando houve a mudança do Silvio Luiz para o Milton Leite, nós noticiamos aqui no canal em primeira mão, lá na época, lá, né, quando estava para sair no PES 2017, todos os anos eu vou continuar trazendo qualquer atualização que for oficial relacionada a PES e FIFA. Não era necessário trazer, ah, tem um rumor falando que pode ser uma troca de narrador ou um novo narrador chegando, ou mesmo o narrador, tem esse rumor. Não, eu só realmente dei essa ênfase porque se trata de uma informação oficial confirmada pelo próprio narrador, tá, rapaziada? Então, não é rumor, por isso que é importante nós sabermos e já termos consciência. Porque o próprio narrador confirmou que sim, Milton Leite confirma que irá permanecer para o próximo ano no eFootball. Eu falo próximo ano porque não tem mais eFootball 2023 ou eFootball 2024. Será um jogo contínuo, como vocês já sabem, tá, rapaziada? É um jogo contínuo, é um projeto contínuo. Não será, receberá nova versão atualizada de ano em ano, tá, galera? Então sim, o eFootball 2023 terá uma, não sei dizer se uma atualização da temporada, eu não sei como é o planejamento da Konami, tá, rapaziada? Eu sei que vai sair a versão 1.0 em breve. Mas sim, para o próximo ano foi confirmado que o Milton Leite irá permanecer. Inclusive, ele falou que já em maio agora, ele já entra em estúdio junto ao Moro Betim para começar as gravações do game, tá, galera? Não vou falar do novo game, mas do mesmo game, tá, rapaziada? Ou seja, não sei como vai funcionar essa atualização da nova temporada do eFootball, que é quando deveria estar saindo o novo game, que seria por volta de setembro ou outubro. Eu não sei se eles vão, de fato, lançar um jogo completo com uma atualização de temporada, tá, rapaziada? Vamos ver como é que eles vão fazer. É claro, todo esse atraso que teve eFootball, mas pensar que isso não vai acontecer, até porque todos os trabalhos serão voltados para a versão 1.0, que vai sair já para os próximos meses, tá, galera? Então, é difícil imaginar que receberemos um jogo muito diferente em setembro ou outubro. Mas isso é um assunto para outro vídeo, tá, rapaziada? Aqui temos até o momento para confirmar para vocês que sim, Milton Leite está confirmadíssimo na narração do próximo ano de futebol. Então, por mais uma vez, por mais um ano, não teremos a troca de narrador para o aclamado André Henrique ou para outros narradores que a galera pede muito, como o Luiz Roberto, até Galvão Bueno, já vi gente pedindo, né, rapaziada? O desespero para a troca do Milton Leite está tanto que a galera pede até Galvão Bueno, tá, rapaziada? Não foi que ele é um péssimo, até porque ele é um dos melhores narradores que já tivemos na história do futebol, narrações marcantes, mas atualmente temos que concordar, né, rapaziada? Eu não vou comentar nada sobre isso, né, mano? Mas sim, a galera está toda eufórica pela possibilidade de termos um novo narrador, mas infelizmente, pessoal, para alguns, infelizmente para outros que também curtem a narração do Milton Leite, não haverá esse ano. Milton Leite e Melo Betis aí por mais um ano à frente da narração brasileira dentro do game, tá, rapaziada? Mas qual a sua opinião sobre isso? Você curtiu? Você queria ver a troca do narrador? Você gostaria de ver um novo narrador à frente da franquia? Qual? Talvez isso possa acontecer em breve, tá, rapaziada? Então, lembrando, mano, deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver, se você gostaria da permanência do Milton Leite. Deixa aqui, eu quero saber muito a sua opinião. Eu fico por aqui, rapaziada, até a próxima. E eu falooou!